Na valente terra nordestina Figura polêmica que circula entre os dois estrenos, bandido e herói. Lampião ainda hoje exerce fascínio e curiosidade. De trajes de couro, chapéu, armas sempre à vista, e acompanhado do seu bando, era temido por onde passava, fazendo a justiça pela vingança. Diante da imagem de um grupo de cangaceiros, vislumbramos a visão de pessoas, onde a única ação promovida por eles era morte e o banditismo contra a injustiça política da época. Porém, a imagem do sanguinário líder do cangaço, Lampião, que nos momentos vagos se tornava um bom costureiro, ou seja, além de inteligência gigantesca nas estratégias, tinha uma visão apurada dos costumes, ensinando a bordar e costurar aos seus próprios cangaceiros. Diante dos combates, onde promovia a morte de inimigos, sobretudo com o uso de punhais, logo em seguida Lampião iria se divertir em festas, como se nada tivesse acontecido, e posteriormente iria pôr em ação a confecção dos detalhes de couro, das roupas e dos adornos de metais. Os utensílios dos cangaceiros, os detalhes coloridos em constante harmonia, eram assim formados a estética, a personalidade artística do cangaço, através dos objetos. Contanto, não se deve dizer que sempre as características estruturais da moda cangaceira foi sempre a mesma. Como toda a sociedade, os cangaceiros foram envolvidos no modismo, ou seja, sempre estiveram em constante mudança diante das vestimentas e artifícios artísticos. Portanto, perante a discussão sobre o papel de Lampião, há de se construir um paradoxo neste, quando assimilamos a visão de um homem machista, bruto, e discutimos a visão estilista desse personagem real e principal do cangaço, ou de um homem sussurrante e gentil para uma figura cafajeste de tempo integral. Durante uma entrevista ao cineasta Benjamin Abraão, Maria Bonita afirma que, diferente das outras mulheres que se diziam ter sido raptada para o bando, ela diz que fez a escolha de entrar no bando por espontânea vontade, pois admirava Lampião e era extremamente apaixonada por ele.